Asas Lovres Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Asas Lovres Se maior, se maior Eu parei de viver, não vivo sem você Eu parei de viver, não vivo sem você Eu parei de viver, não vivo sem você Eu parei de viver, não vivo sem você